Olha, inclusive, nós estamos investindo também em tecnologias. Você que tinha algum tipo de dificuldade para sintonizar a Band, reprograma o televisor, avisa para os amigos. Estamos aqui igual o Tafarel, estamos dando potência no negócio, né Tafa? Já tem informações de que localidades que não pegavam o sinal bacaninha da Band, já está tudo bacana, está tudo certinho. Compartilha com os amigos, tá? A ideia é essa, é cada vez mais proximidade com o público em todo o estado de Rondônia. Vamos falar agora sobre investimento e esporte. Sabe por quê? Porque aqui na capital foi inaugurado recentemente uma nova arena que faz trazer justamente possibilidade da descoberta de grandes atletas, tá? O esporte ganha mais um incentivo com a inauguração da Academia de Futebol que tem intercâmbio com o futebol mundial, Inter Milão. É a primeira com essa chancela internacional aqui em Rondônia. Roda a informação por gentileza. A maioria das crianças tem seu primeiro contato com o futebol, seja com uma bola dentro de casa, na quadra da escola ou na rua. E foi pensando em formar crianças que tenham esse sonho de ser jogador profissional que a Academia de Futebol da Inter de Milão foi inaugurada em Porto Velho com o objetivo de formar futuros profissionais do esporte. Nós somos uma franquia credenciada diretamente da Inter de Milão. Nós não somos uma escolinha de futebol, nós somos uma academia de futebol. E a diferença entre uma escolinha de futebol e uma academia de futebol é que uma escolinha só ensina o seu filho a jogar bola. Uma academia forma o seu filho para ser um campeão. A academia contará com um programa de treinamento fundamentado em quatro pilares essenciais. Técnico, tático, físico e psicológico. Desta forma, o sucesso está ancorado na integração entre futebol, saúde e educação. Só saber jogar bola não faz mais esse menino chegar no profissional. Ele tem que ter toda uma estrutura. E por isso hoje nós temos profissionais da fisioterapia, psicóloga e nutricionista. Por quê? Porque esse menino precisa ter uma boa alimentação, ele precisa prevenir as lesões e ele precisa ter uma mentalidade muito boa para não chegar lá num grande clube, enfrentar as dificuldades e ceder a elas. Então nós estamos trabalhando desde a base para que quando ele chega lá, ele está totalmente pronto para isso. Essa é a primeira academia de futebol com chancela internacional em Rondônia. E veio com o objetivo de formar crianças, não só para o esporte, mas para a vida. Mas antes da gente pensar em ele ser um atleta profissional, nós queremos formar ele um bom cidadão. Este é o José Guilherme, que é apaixonado pelo futebol e sonha em ser um jogador profissional. Conta para a gente a sua paixão pelo futebol. Você gosta muito? Sim. E como que é fazer essa academia, praticar, jogar, que é muito legal? É muito bom. E meus companheiros, eu gosto bastante. Você deseja ser um jogador de futebol no futuro? Sim. É o que você quer? É. Meu sonho. Pois é, está aí mais um espaço dedicado justamente a investir nos nossos talentos. Tem muita garotada boa de bola aí, só precisando de incentivos. E agora é a primeira, inclusive, com essa chancela internacional, a da Inter de Milão. A Academia de Futebol Inter de Milão é inaugurada aqui em Porto Velho. Vale a pena você conhecer mais detalhes. Você que está curtindo a nossa programação em todo o estado de Rondônia... E aí... E aí...